Estava distante de Deus Levantar almas feridas Almas feridas Almas feridas De repente uma luz brilhou E para sempre iluminou A minha vida A minha vida A minha vida Jesus meu amigo fiel Caminho que leva ao céu Por mim ele um dia pagou Um alto preço Hoje sou livre para amar Seu nome sempre irei louvar Jamais poderei lhe pagar Eu reconheço Jesus Cristo transformou A minha vida Curou minha alma ferida Pôs fogo em meu coração Ele também quer transformar A sua vida Curar Sua alma ferida Gosta Estender Sua mão Estava distante de Deus Caído no negro lugar Caído no negro lugar Sem forças para levantar Almas feridas Almas feridas Almas feridas Almas feridas Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Jesus meu amigo fiel Caminho que leva ao céu Por mim Por mim ele um dia pagou Um alto preço Hoje sou livre para amar Seu nome sempre irei louvar Jamais poderei lhe pagar Eu reconheço Jesus Cristo Jesus Cristo transformou A minha vida Curou Minha alma ferida Pôs fogo em meu coração Ele também quer transformar A sua vida Curar Sua alma ferida Basta estender Sua mão Ele também quer transformar A sua vida Curar Sua alma ferida Basta estender Sua mão É pela fé É pela fé Que podemos compreender Pela palavra de Deus Os mundos foram criados Todos os que vimos Foram feitos Por quem não se vê Tudo que existe Em seis dias Deus deixou formado Esta é a natureza Da fé E por isso Agora quero dizer Filme fundamento Das coisas Que se espera Ele é a prova Das coisas Que não se vê Pela fé Pela fé Noé divinamente Avisado Das coisas Das coisas Que ainda não via Ele temer Pela salvação Da sua família Construiu a arca Foi criticado Mas pela fé Ele venceu Esta é a natureza da fé E por isso E por isso Agora quero dizer Que o fundamento Das coisas Que se espera É a prova Das coisas Que não se vê Deus é o grande Galar do amor De quem o busca E pela fé Ele indireita Os caminhos seus Quem se aproxima Do Senhor Cria que Ele existe Porque sem fé É impossível Agradar a Deus Esta é a natureza Da fé E por isso Agora quero dizer Que o fundamento Das coisas Que se espera É a prova Das coisas Que não se vê A minha A minha A minha alma Não foi comprada Por preço De ouro Nem dinheiro Algum Ela é zelada Por Deus Cuidada É a minha vida Bem guardada Por Jesus Foi alto Foi alto preço Foi alto preço Foi preço de sangue Não há riqueza Que pague o valor Foi providência Do Pai Supremo Não mereci Não mereci É dom de Deus Foi preço do amor Eu nada tinha Para dar Nem troca De um livramento Tão grandioso Assim Destituído Sem esperança Para resgatar-me Meu Jesus Meu Jesus Me redimiu Foi alto preço Foi alto preço Foi preço de sangue Não há riqueza Que pague o valor Que pague o valor Foi providência Foi providência Do Pai Supremo Não mereci É dom de Deus Foi preço do amor Não mereci Não mereci É dom de Deus Foi preço do amor Quero contar uma história Que há tempo se sucedeu De um homem muito valente Não acreditava em Deus Com anjo no coração Prendi o povo de Deus Torturando inocentes Maltratando aquela gente Mas vejo o que aconteceu A lei daquela cidade Lhe dava toda razão E quem desobedecesse Era levado à prisão Pensando ser poderoso Da cidade do valentão Não imaginava ele Que logo ali na frente Teria grande lição Montado no seu cavalo Pra mais uma execução O sol brilhava tão forte Suor caia no chão Foi quando uma luz mais forte Cercada de um esplendor E dentro da luz saia Uma voz que lhe dizia Com essa interrogação Saulo Saulo, Saulo A quem me persegues Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus A quem me persegues E um homem que era valente E o seu cavalo caiu Seus olhos escureceram Seu mundo ficou sombrio Seus olhos não viam nada Agora cego ficou Humilhado de castigo Teve que ser conduzido Três dias assim ficou Três dias sem comer nada Em Damasco Em Damasco ele ficou Conforme o tempo passava Sofria o seu coração O homem que era valente Ganhou a grande lição E com Deus jamais se brinca Seu plano virou em cinza Seu mundo na escuridão Deus falou com Ananias Através de uma visão Mostrando o nome da rua Entregou-lhe a missão Vai até casa de Judas Falar com Saulo de Tarso Não tema sua valentia Pois a partir desse dia Eles serão grande e vazio O povo não entendia O que é que aconteceu O valente da cidade Agora se converteu Agora o perseguidor Passou a ser perseguido Colocando a sua fé Em Jesus de Nazaré Por Deus ele foi ungido Um dos maiores apóstolos Que a Bíblia já registrou Foi perseguidor da igreja Mas a Deus se entregou Pra Deus não existe nada Que ele não possa fazer Clamando em oração Com mais cruel coração A Deus irá se entender Não tema se algum valente Esta igreja perseguir Deus permite Deus permite que levante Pra depois fazer cair É o medo do cavalo Deixando a lona no chão Faz ele aceitar Jesus Pois que encontra essa luz Recebe a transformação Ela nunca pode Com maisops Só tem uma vida Deixando-se Descia o homem de Jerusalém para Jericó No meio do caminho foi espancado Foi deixado quase morto Mas o sacerdote que estava passando Desde aquele homem ele desviou Levita se aproximava Vendo o homem caindo na estrada Para o outro lado passou Mas um samaritano Queria de viagem Ali ele parou Acolhia as feridas Pegou aquela vida E aquele homem curou Mas um samaritano Queria de viagem Com coração cheio de amor Pegou aquela vida Curou-lhe as feridas E aquele homem salvou Descia o homem De Jerusalém para Jerusalém para Jericó No meio do caminho Mas um samaritano Mas um samaritano Com coração cheio de amor Com coração cheio de amor E aquele homem é um amor E aquele homem que se chama Na gaiola do pecado eu vivia prisioneiro Fez igual um passarinho, vivia em desespero Lá não existia paz, só imensa escuridão Eu não tinha alegria, eu sofria noite e dia Sem ter paz no coração Quando foi um certo dia, sobre mim raiou a luz Lá na porta da gaiola, chegou o Senhor Jesus Ele me abriu a porta e me deu consolação Com muita felicidade, Ele me deu liberdade Me concedeu o perdão Tomei asas como águia, vou seguindo sem parar Encontrarei meu Senhor no fim de minha jornada Em breve eu chegarei naquela linda morada Uma coroa de glória, receberei na vitória Que já está preparada Cada dia e momento que passa O pecado multiplica mais e mais Os escândalos que surgem pelas ruas Até mesmo nas bancas de jornais As fotos das mulheres se minuam Tudo indica que Jesus sempre viveu Buscar o seu povo escolhido Para morar com ele no alé Brevemente este povo vai ter Uma notícia publicada nos jornais E o povo que passou por essa terra Neste mundo não existem mais Que passou por duras lutas e aflição Para morar lá no céu de luz Eles foram perseguidos e maltratados Mas eram testemunhos de Jesus Este mundo vai ficar em desespero Quando estas coisas aqui acontecer Agonia, sofrimento e aflição Quem brincar neste mundo vai sofrer Não deu crédito a palavra de Deus Rejeitar o evangelho da paz Eles vão chorar amargamente Arrependido, mas é tarde demais Arrependido, mas é tarde demais Arrependido, mas é tarde demais Arrependido, mas é tarde demais